Eu queria, antes de mais nada, pontuar que nós estamos diante de uma transformação na gestão de pessoas em todas as empresas, de uma forma geral. E dentro dessa transformação, eu diria que nós estamos saindo de um modelo tradicional, e esse modelo tradicional é muito caracterizado pelo controle. Quer dizer, a lógica do modelo tradicional de gestão de pessoas é uma lógica que vem da administração científica, do telorismo, do fordismo, e sempre esteve associada a ideia de controlar pessoas. Então, quando você fala de gestão de pessoas, você fala de controlar pessoas. E, quando você fala de avaliação, o quanto que essa avaliação não se insere na discussão do controle. Quer dizer, eu estou fazendo avaliação com que propósito? O propósito é de controlar as pessoas? Então, é muito importante nós olharmos com crítica a gestão de pessoas como um todo. O que nós estamos observando na empresa moderna? Nós estamos observando uma realidade que vai saindo do foco no controle para o foco no desenvolvimento. A relação entre pessoas e organização vai se justificando, vai se legitimando, quando a pessoa contribui para o desenvolvimento da organização e a organização contribui para o desenvolvimento das pessoas. Na nossa sociedade, nós temos uma sociedade cada vez mais competitiva, cada vez mais exigente, as organizações caminham para organizações cada vez mais complexas, em termos tecnológicos, das relações organizacionais, da sua relação com o meio ambiente, e, obviamente, uma maior exigência da empresa sobre as pessoas. Então, nós estamos num mercado muito mais exigente, muito mais competitivo, e tendemos a crescer isso nos próximos anos. Nós achávamos, no começo dos anos 90, que, em 95, nós estaríamos com o mercado brasileiro em franca competição, um mercado extremamente competitivo. Quando nós tivemos a estabilidade política e econômica só a partir de 94, esse processo se deslocou. Nós vamos ver os primeiros sinais de um mercado mais competitivo em 98, e, a partir de 2002, um mercado francamente competitivo. Já no final dos anos 90, nós verificarmos as pessoas dispostas a trocar remuneração por desenvolvimento. E, agora, no começo dos anos 2000, fizemos pesquisas e constatamos o seguinte, que as pessoas estão se movimentando no mercado de trabalho, dentro da empresa, à busca de condições concretas de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento vai sendo uma morte cada vez mais forte na gestão de pessoas. Eu arriscaria dizer que nós caminhamos para um novo pacto na relação entre pessoas e organização, onde a relação se sustenta, ela se legitima em cima do desenvolvimento mútuo. Quer dizer, a relação só faz sentido para a pessoa se é uma relação que cria condições concretas de desenvolvimento. Então, isso eu acho que é um aspecto importante. Quando nós voltamos agora na discussão da avaliação, essa avaliação tem que mote? O mote do controle ou o mote do desenvolvimento? Então, eu acho que é um ponto, um primeiro ponto para nós refletirmos. No mote do controle, o que nós temos? Nós temos as pessoas com um papel passivo na gestão de pessoas, e a empresa com papel ativo. No mote do desenvolvimento, nós temos a pessoa com papel ativo. Ela tem que ir à busca do seu desenvolvimento, da sua carreira, ela tem que ter as rédeas do seu desenvolvimento. E a empresa também tem um papel ativo, no sentido de estimular, de dar condições, de criar espaço para as pessoas se desenvolverem. Dentro desse pano de fundo, que eu queria estar discutindo com os senhores, a questão da gestão de pessoas, a questão do desempenho. Tentando abraçar uma compreensão do que acontece dentro da organização moderna hoje, nós vamos verificar alguns, temos algumas constatações importantes. Primeiro, as pessoas, elas são valorizadas na organização, elas são dignas de uma benesse, elas são dignas de um reconhecimento diferenciado, quando elas agregam valor para o meio. Numa organização sadia, essa agregação no meio é para a organização. Numa organização patológica, a agregação de valor é para o chefe, é para o feudo. Não importa. Em qualquer realidade, a agregação de valor é o que gera o reconhecimento, que gera a vontade da organização ou daquelas pessoas diferenciarem o agregador ou agregadora de valor. E, para nós entendermos essa questão da agregação de valor, a questão da entrega, precisamos verificar o seguinte, que as pessoas, elas entregam, elas agregam o valor, não porque, simplesmente, elas têm conhecimentos, habilidades para fazer isso. Às vezes, a pessoa tem um curso diferenciado, tem uma experiência interessante, mas ela não agrega valor. A agregação de valor, ela está pressupondo que a pessoa consegue perceber as demandas do contexto sobre ela, ela consegue, a partir daí, mobilizar seus conhecimentos e habilidades para atender essa demanda. Então, a agregação de valor, ou o nosso conceito de competência, não é a competência no sentido da pessoa ter um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades ou atitudes adequadas. Competência é a pessoa pegar tudo isso e dar respostas para o contexto onde ela se insere. Isso é competência. Então, eu posso ter uma pessoa com um estoque, um conjunto de conhecimentos e habilidades muito maior do que a outra, mas não consegue mobilizar isso adequadamente, então, ela não vai agregar valor tanto quanto a outra. Então, é importante a gente entender que a base do reconhecimento, da diferenciação das pessoas, é agregação de valor. E o que nós chamamos de desenvolvimento? Nós chamamos de desenvolvimento o aumento dessa agregação de valor da pessoa para o meio. Essa é a forma da organização reconhecer esse desenvolvimento. Para esse reconhecimento, entra um outro conceito que está ali na estrutura de carreira, que é a ideia de complexidade. A pergunta que nós fizemos foi, como é que eu posso medir a agregação de valor? Como é que eu posso dizer que uma pessoa agrega mais valor do que a outra? Nós percebemos que a gente poderia fazer isso medindo o nível de complexidade das atribuições e responsabilidades da pessoa. Quanto maior a complexidade, maior a agregação de valor. Nós temos aí uma definição operacional de desenvolvimento. O desenvolvimento quer dizer a maior agregação de valor da pessoa, ou o fato dela lidar com atribuições e responsabilidades de maior complexidade. Portanto, a carreira é uma sucessão de degraus de complexidade, e não empilhamento de cargos. Também, a pessoa, para se desenvolver, ela não precisa ser promovida, ser movimentada. Basta ela incorporar atribuições e responsabilidades de maior complexidade. Ao fazê-lo, ela está agregando mais valor. Um outro dado interessante é que o mercado reconhece a agregação de valor. Ou seja, nós temos uma alta correlação da remuneração com a agregação de valor, e, por consequência, uma alta correlação de salários com complexidade. Eu explico muito bem as diferenças salariais dentro de uma organização, ou no mercado de trabalho, através da complexidade. Ou seja, na medida que a pessoa lida com uma complexidade, ela vale mais. Vale mais para a organização, vale mais para o mercado. E por que isso? Porque ela agrega mais valor. Então, esse é um aspecto importante, porque o conceito de complexidade vai nos ajudando a entender essa integração da gestão de pessoas. Desenvolvimento, carreira e remuneração. Quer dizer, nós estamos colocando tudo isso junto. Um outro aspecto importante dessa reflexão é percebermos o seguinte, o que permite a uma pessoa lidar com maior complexidade? O que faz com que uma pessoa lide com maior complexidade? Nós verificamos que isso está ligado ao nível de compreensão que a pessoa tem do contexto onde ela se insere. Quanto mais profundo esse nível, maior a capacidade da pessoa lidar com complexidade. Essa compreensão do contexto, nós chamamos de nível de abstração. Quanto maior o nível de abstração da pessoa, maior a sua capacidade de lidar com complexidade. E há uma analogia entre essas duas coisas. Ali no quadro, se nós pegarmos a pessoa que lida ali no quarto degrau de complexidade, nós vamos verificar que aquela pessoa que lida no quarto degrau de complexidade, ela tem um nível de abstração correspondente e que lhe permite fazer isto. Por que isso é importante? Porque se essa pessoa decidir mudar de carreira, mudar de atividade profissional, não importa para onde ela for, ela tem condições de ir para uma nova atividade profissional no mesmo nível de complexidade. Ou seja, ela não precisa começar a carreira do zero. Por que isso é importante? Porque isso é o grande patrimônio que a pessoa tem. Porque também isso é uma base estável para uma avaliação das pessoas. Falando agora em termos de avaliação. O que caracteriza o desenvolvimento da pessoa? Não é o conjunto de conhecimentos e habilidades que essa pessoa detém. O que caracteriza o seu desenvolvimento é o que ela faz com seus conhecimentos e habilidades. é a mobilização desses conhecimentos e habilidades em um determinado contexto. Por isso que essa pessoa tem condições de mudar para uma outra trajetória, no mesmo nível de complexidade. O que permite a uma pessoa aumentar o seu nível de abstração? O que nós verificamos que é basicamente experiência e formação. As pessoas que conseguem combinar experiência com formação, elas tendem a acelerar o seu desenvolvimento. se nós entendermos o desenvolvimento como capacidade da pessoa lidar com a complexidade. Então, eu queria criar esse pano de fundo para agora chegarmos na discussão da avaliação. Nós investigamos várias organizações e o que nós constatamos? Que, normalmente, as avaliações não dão certo. O que nos chamou a atenção foi um congresso, em meados da década de 90, era um congresso sobre avaliação de desempenho. E era muito interessante porque você tinha lá empresas contando os seus projetos a serem implantados, e outras empresas falando dos seus fracassos e desacertos. Nós não víamos nenhum relato de um projeto de avaliação de desempenho que estivesse em consolidação. E daí nos perguntamos por que a avaliação de desempenho não dá certo. E, ao investigarmos mais profundamente essa questão, nós fomos verificando que os gestores, de uma forma geral, eles tomam decisões sobre as pessoas, em cima de três dimensões em termos de avaliação. Uma dimensão é o que nós chamamos de desenvolvimento. Nós vamos entender desenvolvimento como a capacidade da pessoa lidar com a maior complexidade. Por que o desenvolvimento é uma dimensão importante? Porque o nível de desenvolvimento da pessoa é que define a expectativa de desempenho. Na medida que eu tenho uma pessoa com determinado drive, eu vou pensar os desafios para essa pessoa, os objetivos, as tarefas, em função desse drive, em função desse desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu aperto o pedal, ela vai de zero a 100 em cinco segundos. Eu tenho uma outra pessoa que eu aperto o pedal e ela vai a 60 por hora, se eu rezar muito forte. Obviamente, eu vou dar desafios diferentes para essas pessoas. Embora, eventualmente, essas pessoas ocupem o mesmo cargo e tenham o mesmo salário. Mas eu preciso desafiar essas pessoas. E eu vou desafiá-las na sua individualidade, na sua possibilidade. Agora, o gestor sabe que ele está com pessoas diferentes na sua mão. E ele consegue reconhecer o valor de uma e de outra. Isso é a dimensão desenvolvimento. Nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão esforço. A pessoa esforçada é a pessoa que está presente, que está disponível a todo momento. Eventualmente, a pessoa esforçada se desenvolve, mas nem sempre. Eu posso ter pessoas esforçadas que atuam em um determinado nível de complexidade, e se você tentar colocá-la em um nível de complexidade maior, ela não consegue dar resposta. A pessoa esforçada, a diferença entre o esforço e o desenvolvimento, é o seguinte, eu tenho duas pessoas que fazem 100, eu peço para elas fazerem 120. A esforçada vai trabalhar duas horas a mais por dia e vai me entregar 120. A pessoa que se desenvolve, ela tem um nível de abstração que lhe permite perceber possibilidades de melhoria e de aprimoramento, ela muda o processo e me entrega 120. As duas atenderam a meta, as duas me entregaram 120, mas de forma completamente diferente. No mês que vem, se eu precisar de 120, o esforçado tem que continuar trabalhando duas horas por dia. A pessoa que se desenvolveu vai me entregar 120 o mês que vem, o outro, o outro, o outro e o outro. Então, vejam que são propostas e formas de avaliação diferentes. Obviamente, quando eu vou valorizar uma pessoa, eu olho as duas coisas. Eu não olho só o desenvolvimento, eu não olho só o esforço. Eu preciso olhar as duas coisas. Se eu estou pensando em uma promoção, em colocar a pessoa em uma posição de maior responsabilidade, eu provavelmente estou olhando o desenvolvimento. Mas, se eu tenho uma pessoa que se desenvolve ou que tem capacidade de lidar com uma situação mais complexa, mas não é uma pessoa esforçada, talvez eu fique com escrúpulos de indicar aquela pessoa para uma promoção. Não sei o quanto ela vai se entusiasmar, o quanto ela vai manter ou vestir a camisa da organização, do trabalho dela. Tem uma terceira dimensão importante, que é a dimensão comportamental. A dimensão normalmente ligada ao relacionamento interpessoal, à relação da pessoa com o seu trabalho. É importante nós separarmos isso do desenvolvimento. Claro que essas três coisas estão ligadas. Mas, eventualmente, eu posso ter uma pessoa que atende às exigências comportamentais do meio, onde ela está inserida, mas não se desenvolve, não lida com maior complexidade. Vou pegar alguns exemplos. Eu tenho uma pessoa, ou um comportamento que eu gostaria, é o nível de compromisso da pessoa com a organização, com o seu trabalho. Eu posso ter uma pessoa comprometida. Ela é comprometida. Eu tenho certeza que ela é comprometida. Mas, o fato dela ser comprometida, ela está se desenvolvendo? O fato dela ser comprometida, eu posso colocá-la numa situação mais exigente de trabalho? Eventualmente, não. Embora ela seja comprometida. Embora, na minha avaliação comportamental, eu dê dez para essa pessoa. Em termos de esforço, eu dou dez para essa pessoa. Mas, no que se refere a desenvolvimento, eu tenho uma série de dúvidas. Então, quando eu avalio a pessoa, eu gestor, eu normalmente avalio a pessoa nessas três dimensões. O que nós observamos nas organizações é que as organizações misturam essas três dimensões numa única avaliação. E aí fica muito difícil, muitas vezes, nós sabermos o que nós estamos avaliando. Ou o que, na pessoa, nós estamos avaliando. Sempre que eu faço uma avaliação, é muito importante que haja por trás dessa avaliação a predisposição de uma ação gerencial. Quer dizer, se não, para que eu vou avaliar? Se eu estou avaliando, eu pressuponho, na sequência, uma ação gerencial. Essa separação é importante, porque, se a pessoa tem um problema de desenvolvimento, a minha ação gerencial é de um tipo. Se a pessoa tem um problema de esforço, a minha ação gerencial é de outro tipo. E, se ela tem um problema comportamental, é de outro tipo. Então, é importante nós termos essa dimensão. Mas, fundamental, é que, por trás da avaliação, exista a intenção do desenvolvimento da pessoa, do crescimento da pessoa, como pessoa, como profissional. E não tenha por trás da avaliação a ideia de controle. As pessoas, no geral, estão desestimuladas. Muitas pessoas estão perto da sua aposentadoria, então, elas estão, eventualmente, acomodadas. Mas, o que nós temos observado em empresas que criaram estimulações de desenvolvimento foi uma resposta muito positiva da maior parte das pessoas. Eu quero lembrar também o seguinte. Hoje, as pessoas estão vivendo mais. É muito provável que as pessoas fiquem muito tempo no mercado de trabalho. A média é que as pessoas fiquem 60 anos no mercado de trabalho. Eu já estou há 40 no mercado de trabalho, espero ficar mais 30. Já estou na minha terceira carreira, espero ter uma quarta. Mas, as pessoas estão se aposentando cedo. A aposentadoria formal está acontecendo nos homens, hoje, na faixa entre 50 e 55 anos. E é muito pouco provável que homens, mulheres, ao se aposentarem, abandonem o mercado de trabalho. Se não pelo aspecto financeiro, mas pela necessidade de se manterem úteis, de contribuir, de se desenvolverem. Então, é muito provável que as pessoas continuem no mercado de trabalho. O quanto que nós estamos também preparando as pessoas para essa transição de carreira. O sair do ambiente profissional mais estruturado para um ambiente profissional diferente. Então, o desenvolvimento contínuo, mesmo com aquelas pessoas que aparentemente estão em fim de carreira, é importante. Quer dizer, é algo que tem que abraçar todo mundo. Tem que ser um processo inclusivo de todas as pessoas da organização e em todos os níveis da organização. É muito importante que a gente prepare essas pessoas para o seu futuro, preparemos essas pessoas para o Brasil de amanhã, que vai ser um Brasil muito exigente, um Brasil que provavelmente vai acolher as pessoas em diferentes faixas etárias, em diferentes segmentos de mercado. e acho que é importante a gente também ter isso em mente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os senhores e falar sobre avaliação. Obrigada. 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 Obrigada.